Qual a posição que o Fernandes se sente melhor no campo? Olha, eu consigo fazer bem as funções, já joguei de meia, jogo mais de volante, gosto mais de jogar de volante. E onde o professor optar por me colocar, vou estar à vontade, vou estar feliz. Eu acho que o importante é isso, estar sempre apto para ajudar meus companheiros e ao clube. Mas essa última temporada você se sentiu mais à vontade com o que? Uma espécie de segundo volante, é isso? Isso, a última temporada eu joguei como segundo volante, a maioria do ano. E eu acho que eu gosto mais de jogar ali, me sinto mais à vontade. Qual a expectativa de chegar no Guarani agora? Você veio do Atlético Goianiense, né? Deve fazer dupla aí com o Ricardinho, que é um grande ídolo da torcida. Qual que é a expectativa? A expectativa é muito grande, né? Estar vestindo a camisa de um grande clube, com a torcida muito apaixonada. Estar jogando lá do Ricardinho, que é um grande jogador, um ídolo do clube, né? Acho que isso é fundamental e estou muito feliz com como me apresentei aqui. Acho que é só seguir evoluindo para que possamos fazer um grande ano e concluir com a chave de ouro. É o primeiro paulistão, Fernandes? Sim, sim. E a possibilidade de disputar a principal vitrine do primeiro semestre foi um grande atrativo para você vestir essa camisa hoje? É verdade. Uma das coisas que me fizeram vir para cá foi, além de estar vestindo uma grande camisa, foi o paulistão, né? Que é uma grande vitrine, um grande campeonato. Acho que é isso, cara. Começar bem o ano, começar bem com o grande paulistão, que a gente tem tudo para fazer um grande ano. E além do paulistão também, você sabe que vai ser um ano importante para o Bugri, né? Voltando a disputar a Copa do Brasil também. Sabe dessa responsabilidade? A responsabilidade é muito grande. A gente está num grande clube. Acho que a responsabilidade sempre existe, mas a gente está preparado, está formando um grande time, com grandes jogadores, comprometidos. E tem tudo para ser um grande ano para nós. Daqui a pouquinho já tem o paulistão, duas semanas de preparação. Como é que você está classificando aí essa preparação, nesse curto espaço até os jogos, fora de Campinas, o contato principalmente com os Marlos? Como é que está? O trabalho está sendo bem feito. Tem grandes profissionais atrás de nós para nos preparar, para fazer nós evoluir. Eu acho que é isso, cara. Estamos no caminho certo, grandes profissionais, comprometidos com o trabalho. E tem tudo para começar com o pé direito no paulistão.